Compre agora mesmo a sua camisa de futebol sem sair de casa com a Meet Imports. Qualquer camisa de time nacional ou internacional, eles conseguem para você. E lá você ainda pode personalizar, colocar o nome ou o número. Aproveite que quem é inscrito aqui do canal tem 10% de desconto. É só chamar no Instagram que está aparecendo aqui na tela ou no WhatsApp e fale que veio pelo DL. Começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. E hoje vamos ver as contratações confirmadas desta semana. Geralmente eu posto só na segunda-feira. Mas como o mercado vem movimentando bastante, eu vou dividir em duas partes. Hoje vamos ver então o que rolou de segunda até ontem. Então sem mais delongas, deixa o like e bora logo para o vídeo de hoje. A Chapecoense anunciou o meio atacante Alisson Farias, de 26 anos. O jogador estava livre no mercado e fica no verdão até o fim da temporada. O Grêmio anunciou o atacante Guilherme, de 27 anos. O jogador assina em definitivo até 2024. E chega sem custos do Aldafra, dos Emirados Árabes Unidos. O independiente da Argentina anunciou o Juan Cazares até o fim do ano que vem. O meio atacante de 30 anos chega sem custos do Metalist, da Ucrânia. O atacante Eduardo Sálvio assinou por dois anos com o Pumas do México. Com 31 anos, o jogador deixa o Boca Juniors da Argentina sem nenhum custo. Nuno Espírito Santo é o novo técnico do Al-Ithrad da Arábia Saudita. O português, de 48 anos, assinou até 2024 e atualmente estava livre no mercado. Na Suíça, o Young Boys anunciou a volta de Loris Benito, de 30 anos. O lateral esquerdo chega do Sion, também da Suíça, e custou 800 mil euros. Trezegué foi anunciado pelo Trabzonspor, da Turquia. O atacante, de 27 anos, assinou até 2026 e deixou Aston Villa por 4 milhões de euros. Matteo Ricci foi emprestado ao Karagmeruk pelo período de um ano. Aos 28 anos, o volante pertence ao Frosinone, da Itália. O Karagmeruk anunciou ainda Levante e Marcã, de 21 anos. O meia atacante assinou por três temporadas e deixa o Schalke. Os valores não foram divulgados. Weghorst foi emprestado ao Besiktas até o fim da temporada. O centroavante, de 29 anos, pertence ao Burley. Na Bélgica, o Clube Bruges confirmou o Sile Larin, de 27 anos. O atacante assinou até 2025 e deixa o Besiktas. Expôcito foi confirmado no Underlet. O promissor centroavante, de 20 anos, foi emprestado até o fim da temporada, pertencendo à Internazionale. Michel Vlappi assinou com o Tuente, da Holanda, até 2025. O meia, de 25 anos, deixa o Underlet por 2 milhões de euros. O PSV em Doveen anunciou o Gustio, de 24 anos. O meia custou 3 milhões de euros e deixa o Espartac Moscou, da Rússia, e assina com o novo time até 2026. Chegando em Portugal, o Casapia confirmou a chegada do defensor João Nunes, de 26 anos. Ele chega sem custos do Puskas, da Hungria. Eduardo Borges está de volta ao Deportivo Chaves. O defensor, de 20 anos, estava livre no mercado. O Chaves confirmou ainda o zagueiro Nelson Monti, de 26 anos. Ele chega do Dnipro, da Ucrânia. O Chaves confirmou ainda estive em Vitória até o fim da temporada. O defensor, de 35 anos, chega do Moreirense. Pedro Álvaro foi confirmado no Estoril Praia, até 2025. O defensor, de 22 anos, chega sem custos, do Benfica. O Santa Clara confirmou a chegada do lateral Chave Quintila, de 25 anos. Os valores não foram divulgados. Ele deixa o Vila Real. O Rio Ave anunciou o goleiro Lucas Flores, de apenas 20 anos. Ele chega do Internacional, onde reincindiu seu contrato. E fica até 2025. O jovem Diogo Abreu, de 19 anos, assinou com Sporting até 2027. O meia deixa o Porto por 1 milhão e 300 mil euros. Inicialmente, ele fica no time B. O goleiro Franco Israel foi anunciado pelo Sporting até 2027. O uruguaio, de 22 anos, deixa Juventus por 650 mil euros. O Sporting oficializou ainda a contratação do atacante Rochinha, que fica até 2026. Com 27 anos, o jogador deixa o Vitória de Guimarães por 2 milhões de euros. O Porto exerceu a opção de compra do volante Eustáquio, de 25 anos. Ele deixa o Passos Ferreira por 3 milhões e meio de euros e assina até 2027. O Porto oficializou ainda a chegada de David Carmo, de 22 anos. O defensor deixou o Braga por 20 milhões de euros e mais 2 milhões e meio em variáveis. O contrato é válido por cinco temporadas. Li Bucanã foi confirmado no Werder Bremen. O jovem lateral de 21 anos chega a 100 custos no Derby Couch. O japonês Richie Sudouan assinou com o Freiburg da Alemanha. Com 24 anos, o atacante chega do PSV Endoven, da Holanda, por 8 milhões e meio de euros. Yoshida assinou até o fim da temporada e, sem custos, com o Schalke. O defensor de 33 anos chega da Sampdoria. Ivan Sunic foi emprestado com opção de compra ao Ertha Berlin. O volante de 25 anos pertence ao Birmingham. O Borussia Dortmund confirmou a chegada de Sebastian Haller, que a assinou até 2026. O centroavante, de 28 anos, deixa o Ajax por 31 milhões de euros. O Alain da França anunciou o Luiz Openda, de 22 anos. O atacante assinou por cinco temporadas e deixa o Clube Bruges da Bélgica por quase 10 milhões de euros. Brice Samba foi anunciado pelo Lans até 2027. O goleiro, de 28 anos, deixou o Nottingham Forest por 5 milhões de euros. Karamoko Dembélé assinou sem custos com o Stade Breastois até 2026. O atacante, de 21 anos, chega do Celtic, da Escócia. O Reni anunciou o experiente goleiro Steve Mandanda, de 37 anos. Ele assinou por duas temporadas e chega sem custos, proveniente do Olympique de Marsella. Já o Olympique de Marsella anunciou Igor Tudor como novo técnico. O croata, de 44 anos, assinou até 2024 e estava livre no mercado. Christophe Gauthier foi anunciado pelo PSG. O técnico francês, de 55 anos, estava no Nice e assinou com o time da capital por duas temporadas. Matheus Pessina foi emprestado ao Monza pelo período de um ano. O meia, de 25 anos, pertence à Atalanta e, após isso, Monza tem obrigação de compra em metas. Ebu E.I. assinou até 2025 com o Empoli. O lateral, de 26 anos, deixa o Benfica sem nenhum custo. O Empoli anunciou ainda Martin Satriano, que chega emprestado até o fim da temporada. O promissor atacante, de 21 anos, pertence à Internazionale. O Empoli anunciou o Rasvan Marim por empréstimo e com opção de compra fixada. O meia, de 26 anos, chega do Cagliari e com pagamento de 1 milhão de euros. Rolando Mandragora assinou com a Fiorentina até 2027. O volante, de 25 anos, deixa a Juventus por pouco mais de 8 milhões de euros. Alásio anunciou o Mário Gila, de 21 anos. O defensor deixa o Real Madrid por 6 milhões de euros e assinou por cinco temporadas. O Nápoli confirmou Caviccia até 2027. O jovem atacante, de 21 anos, chega do Dinamo Batumi, da Geórgia, e custou 10 milhões de euros. Já a Atalanta confirmou a contratação do meia Ederson, de 22 anos. O jogador foi comprado junto à Salernitana por 21 milhões de euros e assinou até 2026. A Roma oficializou a chegada do lateral-direito, Zequice Lique, de 25 anos. O turco chega do Lille por 7 milhões de euros e assinou com o time italiano até 2026. O Milan anunciou a contratação de Divock Origi, de 27 anos. O belga chega sem custos após deixar o Liverpool e assinou por quatro temporadas. Belanova reforça a Internazionale até o fim da temporada. O lateral-direito, de 22 anos, chega emprestado com taxa de 3 milhões e com uma opção de compra fixada em 7 milhões de euros, proveniente do Cagliari. Bryce Mendes foi anunciado pela Real Sociedade até 2028. O atacante, de 25 anos, chega do Celta de Vigo por 15 milhões de euros. O zagueiro Luiz Felipe, de 25 anos, deixou Alásio e assinou sem custos com o Real Betis, onde fica pelas próximas cinco temporadas. Axel Witzel foi confirmado no Atlético de Madrid. O volante, de 33 anos, estava livre no mercado após deixar o Borussia Dortmund e assinou sem custos até o fim dessa temporada. O Barcelona anunciou a contratação de Andreas Christensen, de 26 anos. O zagueiro chega sem custos do Chelsea e assinou até 2026. O Barcelona anunciou também a contratação do meia-franque Kessier. O Marfinense, de 25 anos, assinou por cinco temporadas e chega sem custos do Milan, onde o seu contrato também chegou ao fim. O Sheffield United anunciou o Anel, de 23 anos. O zagueiro assinou até 2026 e deixa o Malmo da Suécia por 3 milhões e 500 mil euros. Romeu Lávia assinou por cinco temporadas com o Southampton. O jovem volante, de 18 anos, deixa o Manchester City por quase 12 milhões. O Leeds United anunciou o volante Tyler Adams, de 23 anos. O americano assinou até 2027 e deixa o Red Bull Leipzig por 17 milhões de euros. O Leeds United confirmou ainda o meia-darko de Abbey, de 18 anos. O jovem promissor chega do Manchester City e assina até 2026, 5 milhões e 800 mil euros. João Palinha foi confirmado no Fulham até 2027. O meia-darko de 26 anos deixa o Sporting por 20 milhões de euros, mais 2 milhões em variáveis. Tyrell Malassia foi anunciado pelo Manchester United, onde fica até 2026. O lateral-esquerdo, de 22 anos, chega do Feyenoord da Holanda por 15 milhões de euros. Já o Manchester City anunciou a contratação do volante Calvin Phillips, de 26 anos. O City vai pagar 48 milhões de euros, mais 10 em variáveis ao Leeds United. Gabriel Jesus foi oficializado no Arsenal e fica até meados de 2027. Para ter o jogador de 25 anos, o Arsenal desembolsou pouco mais de 52 milhões de euros, proveniente do Manchester City. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e sobre quais contratações você mais gostou. Meu muito obrigado pela presença de todos e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!